Segundo ano de outubro, vamos situar-nos nos anos 80 e para trás disso provavelmente stand, sede, sei lá, havia umas lojinhas chamadas drogarias que ainda existem mas hoje em dia vendem muito menos coisas do que vendiam naquela altura. Antigamente uma pessoa podia comprar praticamente de tudo numa drogaria. Eu lembro que havia uma drogaria no Avardil, onde eu vivi, onde era novo, que um gajo ia lá comprar azeite, ia lá comprar selos para as cartas, ia lá comprar o gajo para o fogão, ia lá comprar a massa para pôr os vidros na janela, tudo. Eu vendia um ar de tudo. Então, nesta andosa, alguém devido, cheio de pressa, que entram dentro de uma drogaria e diz ao homem da drogaria olha, preciso de um selo. Agora o homem estava obviamente a referir-se a um selo por uma carta, não é? Aí que é uma carta. Só que o dono da drogaria era uma pessoa que gostava muito de conversar, era uma pessoa muito apacata, nunca tinha pressa, para nada. E ficava ali a empatar os clientes e a querer falar e tal. Este cliente estava cheio de pressa. Então o homem da drogaria me perguntam, com certeza, então mas o senhor quer que tipo de selo é que quer? Tenho selos fiscais, tenho selos de arma, tenho selos do CTT e o homem é isso, é isso, é um selo por uma carta. Despaço-se que estou com um bocadinho de pressa. E o homem da drogaria, sim senhor, para hoje em dia escrever ainda continua a ser uma excelente forma de comunicar. E o homem, desculpe mas eu gostava muito de ficar aqui a bater papo consigo mas estou mesmo comprando essa prática. Venda-me lá o selo. E o homem da drogaria, pois claro, pois claro. Então mas eu tenho selos de 5 centavos, 10 centavos, 15 centavos, 20 centavos. E o homem diz, é pá ouça, é um selo, é uma carta normal. Eu não sei de qual quanto é que é mas você vende selos todos os dias. Você deve saber, um selo, uma carta, uma carta standard. E ele, ah já sei quanto é que é. E aí o senhor não disse logo. Sim senhor, então olha, eu tenho a cor do selo. Tem selos amarelos, azuis, verdes, cor do arejo. E o homenzinho é pá ouça, isso não tem importância absolutamente nenhuma. Eu quero um selo, proponha um envolve para enviar uma carta. Está lá a saber da cor. E o homem da drogaria, ah pois sim, e o formato do selo? Tem selos quadrados, retanguais, ovais, redondos. É pá, esse tamanho não é sapanado, venda-no lá o selo. Ah sim, pois pois. E o tema do selo? Tem selos com momentos, tem selos com os presidentes da república. Tem selos com os monarcas. Bem, o homem, que estava lá para comprar o selo, já estava mesmo completamente por aqui. E já ia partir para a barceria. Às tantas. Entra outro gajo esbafoito, dentro da drogaria. Com uma sanita de uma mão, de um azulejo na outra. E diz, olha, a sanita é branca. O azul já é azul. O cu já lhe mostrei ontem. Venda-me lá a merda do papel higiénico. O que é esta é para mim também de esboelho. Mas enquanto tem que ser mais devido em mim. Não dá para ficar mais engraçado. Bem, há uma um bocadinho mais picante, mas eu vou tentar contá-la de forma que não fique ordinária. que é para poderem assistir ao vídeo com crianças por perto. Então, a doutora Pessoa Silva, que era cliente habitual num determinado bordel, numa casa de meninos. O dia, Pessoa Silva vai lá, ao serviço costumeiro. Ele era um cliente habitual, que até tinha um quarto reservado para ele, lá no bordel. E ele chega lá e a doutora do bordel quando o vê diz Oh Sr. Silva, seja bem parecido. Olha, nós temos cá uma menina nova. Vocês ainda não se conhecem. O Sr. Silva quer? O Sr. Opa, vamos a isso e tal. E a doutora diz assim Então, Sra. Silva que vai subindo para o seu quarto e já manda o menino a ter. O Sr. Silva chega lá, chega a miúda e a miúda diz assim Então, Sra. que é o Sr. Silva, já ouvi falar muito de si. Já sei que é um cliente habitual aqui na casa. Então, vamos a isto e tal. Ela já saiu de deitar, já a frequência. E o Sr. Silva, oh pá, tem calma contigo. Vê se mesmo que não me conheces. Estás a ver aquele regador ali no canto do quarto? E ela, ah, tu. Então vai a casa de meninos seu regador com ar. É pá, a fulana achou aquilo muito estúpido. Mas, como ela era a pagar a hora, quanto mais tempo tivesse ali, mais ganhava. Não, não. Ela foi à casa de banho, encheu o regador, voltou ao quarto. E então, só se eu veria agora o outro. E ele, não, não. Vou fazer o seguinte. Vou-me deitar aqui no meu canto. E tu, com uma mão, regas-me com o regador. E com a outra, acendes e apagas a luz do quarto assim, muitas vezes, muito rápido. E a fulana pensou para si mesmo. Pai, este cara já é completamente no luto. Mas, pronto, mais uma vez, como a fulana era a hora, que são isto, não é? A água para cima dele, apagaria sempre as luzes. Quando a água do regador acabou, diz ela assim, então e agora seu celular? Vamos a isto e tal. E ele, ok pá, vai lá encher outra vez o regador de água. E algo de fogo. Foi a encher. É pá. Aquilo, ao fim de encher o regador três vezes, ela já estava farta daquilo, ela já nem queria saber se estará a ganhar a hora ou não. Ela está bem-me saturada. E às tantas, ela chega com o regador, e quando ela torna aqui a mesma coisa, ela diz, ó Sô Silva, desculpe lá. Afinal, nós vamos ali e rebolar ou não? E ele, o quê? Com este temporal. Com este temporal. Com este temporal. É o mais estúpido. É das melhores. É das melhores.